Governador Mauro Mendes também aproveitou na entrevista coletiva da visita técnica ao Hospital Júlio Miller para falar da visita do presidente Jair Bolsonaro à Cuiabá e também se já há uma conversa mútua entre os dois de apoio político nas eleições 2022. Olha, o presidente esteve aqui na semana passada, veio uma rápida visita aí a dois eventos importantes, esteve conosco lá na Polícia Militar, que estava fora da agenda, e a conversa foi muito rápida, mas bastante amistosa, né? Eu procurei sempre, procuro sempre respeitar todos os poderes constituídos, seja o nosso presidente, seja os poderes aqui constituídos, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, porque as brigas e confusões, elas tiram o nosso foco para trabalhar e prestar um bom serviço para a sociedade. Se a gente briga em casa com a mulher, com a esposa, você não trabalha bem durante o dia. Se você tem um problema em casa, aquilo tira um pouco a sua concentração de qualquer um no trabalho. Então, eu procuro sempre não criar problemas que não levem à construção de bons resultados. E assim que eu tenho agido nesses três anos, então, como presidente da República, eu tenho procurado sempre ter um bom relacionamento, concordo com muita coisa que ele fala ou faz, discordo de algumas, como é natural que assim o seja, assim como as pessoas também discordam de mim. E nós estamos aí caminhando, eu construindo um projeto de possível candidatura, ele já colocou-se como um possível candidato e o diálogo continua até as convenções, mas existe aí boas possibilidades de nós caminharmos juntos. Tá então, governador encaminhando que tudo há um acerto de apoio político aí nas reeleições no processo de 2022. Ele para o governo, Jair Bolsonaro para a presidência. Mais detalhes, fique ligado com a gente, leiaagora.com.br.